Maticado, 30 anos na Cava Verde, nunca foi bandeira de Cava Verde nessa publicação. Um dia me, na Portugália, base a bandeira de Cava Verde nessa publicação. A vontade. Beton Beton, ou Faro Civil, ou Leonel, é um jovem do interior de Santiago que se busca, se sonha, se corre atrás de seu sonho. E se você está fazendo, como eu disse, no Facebook. Olha esses vídeos, você está lá, olha as cenas lá. Tive conversa com ele, falei, se jovem, vou crer, bem de bobeixo naquele canal, é frango, sem problema. É frango, é nóis que está. Um frango, esse jovem, está mandando a pergunta, eu te responde. Não está promoveu na canal, não está dou espaço na canal, ele está falha de boa. E coisa que não só fala dele? Não só falha para o primeiro episódio que não só traz ali, que é bem de bobeixo na UK Records. Tem um espaço ali, falha de boa. Mostra a coisa que você é capaz naquele vídeo ali. Pessoal, nós queremos saber mais sobre aquelas pessoas ali, nós temos uma vinheta junto comigo. Pode vir, vinheta. Pessoal, vinheta Diabelle, não sei que nós gostamos de nós de nós. Gostamos de trechamento com o vídeo de Lionel, Beton, Beton ou Faro Sevi. Tudo por conta. Você quer saber quem? Você quer saber o que você está fazendo? Você quer saber o mundo que está naquele vídeo ali? Você quer saber quais seus objetivos? Você quer saber quais seus mensagens? Se você conhece, onde que você conhece? Comente com o meu filho. Lionel, onde que você está? Se você quer deixar mensagem para Lionel, deixe. Sem mais demora. Lionel, fala. Lionel é uma pessoa ali, Samara, Chara, Galego. Uma pessoa simples, humilde. E trabalha com todo mundo. Humildade sempre, acima de tudo. Trata todo mundo igual para igual, sem diferença de nada. Porque ela é que é importante. Muita trabalha, tem que lutar, bom, bom, de cada dia. E tem que xingar na casa também, para as pernas, para o governo, para o Morigatapur. Tem que ter jovem, com os fãs e tem que ter luta. Um grande, um grande, tem que ter papo. A cabeça é frio, na Polo Norte. Onde se eu vi, é a minha página no Facebook. Para o Morigatapur tem um grupo, que chama mensagem de ouro, é bastante conselho, aquele grupo. Não publica, sempre, pessoas que gostam, e a minha publicação, não pode ser com o Faro, Rodrigo Faro, ele é do Brasil. A pessoa só confunde com o Rodrigo Faro, ele vem, tem que ter comentário, curtida. E aí, ele não decidiu criar, ou é a página no Facebook. Então, eu tenho que ter o Rodrigo Faro, e o Rodrigo, não posso falar, como eu me ligava, eu não posso falar, se eu vi. E eu não, a minha pessoa, é para morrer, meu trabalhador. Eu não tenho que ter o Betão, eu tenho que ter batonera, e tem a má, eu tenho que ter tudo, alguém que puder, eu tenho que ter batonera, para trabalhar, não tem a dia, eu sei que. Por isso, eu me ligava, eu tenho que ter batonera, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu, enxá, por isso, meu neurônio do Betão, por isso que, meu bom Betão, a página não, escrevia, filmar para mim, mas, vídeos, tirando tudo moral, para dar voz, eジ, olha assim, grande mano, e também, Poto, bravo. E da mulher, ele foi, mandou mensagem, para dar voz, e vídeo, uma vídeo, já passei, com mais humor, que, para escrever, para fazer, na publicação mesmo, o Atuever. Já, Aqueles que irão, eu vejo que irão tudo morrer ali para fazer vídeos, começar a fazer, pôr o grupo, alguém curte e depois, metem a pôr na página, aquilo. Minhas famílias estão curtas, para morrer milhares de pequenos ainda fazer alguém rir. Minhas famílias sempre estão curtas e tem que morrer sempre. O objetivo é para as pessoas sentir, para levar alegria para as pessoas, mesmo que estão tristes para ganhar vídeo, para rir, sempre para dar para as pessoas rir, mesmo que estão tristes para estar rir. Tem alguém que está gostando comigo, mas não está ligado. Hoje em dia, críticas estão em todo lugar. E se eu quero fazer um gosto, está bem, está jurando pessoas, tem sempre pessoas que estão ali para trás que estão criticando. Outros falam, estouro, estouro vasco, bacana, mas está duro, mas não está ligado. Eu só fico no comentário positivo, para não perder o meu foco. E esse comentário negativo, eu nem estou curando. Eu me deixo com seus comentários, vai ficar com ele. Betão, Betão é mais minha realidade. Para você ver seu personagem, que ele é seu papá Mery. E as pessoas que me inspiram nesses vídeos de show, é vídeo de Horace, e nessa página, vem rir. E Betinho também tem essa página, papito de tutuia, tem alguns vídeos lá. E páginas de Tininho, live de Tininho e banda. E boca fraro e sem pressa, minibar. Então curto essas coméries demais. E eu tenho uma morada para você de mim. Cabeça frio. O vídeo que mais gostaram é a página, e um que me inventa uma pequena, e a pão cor no Iragão. Um com o verde que eu faço, e um de traquino. E um que me pede para imigrantes também, para parar de ir embora de cá tomar um hierro. Um também que me faz, e de querer alguém que está bem. E tem 20 anos que eu vou ligar o verde, ou que vai a roupa, tem um meio de roupa, e tem uma foto na internet, e tem uma taxa de inserir, que ligar o verde, e nunca põe aquele lá também, mostrar aquele lá. Deixa os vídeos na minha página, que as pessoas gostam mesmo. E agora sim, agora sim, eu não vi o vídeo que a gente ganha, e ganhei com o traquino, mas o rapaz curte. O rapaz é tranquilo, curte. E eu também faço vídeos com sessões, para não baixar a sessão, mas só fazer troça de sessões. Não é nada disso, é nada disso. E é só para o divertimento que eu faço, e é tranquilo, curte. E isso é só para divertimento mesmo, é para não baixar a sessão, mas só fazer troça de sessões. E aí, que lá. Eu curte o rapaz, tudo tranquilo mesmo. O vídeo mais certo é na minha página. Fala-se e vê. Tá certo, mas certo. Mas depois na canta do grupo, uma hora e amizade de ouro, criolas e crioulos. Está canta do grupo, bem para rica, e não reconsciou, e notícia cada vez de um minuto, e está canta do grupo, e já me bem. Só canta do grupo. Muitas ideias é o grupo da chave na minha vida. Sempre está apoiada também, está partilha lá. É uma mensagem para seguir horas, é para descarregá-se de mim, para ficar comigo, e eu tenho que morrer sempre, para curtir coisas, para compartilhar, para seus amigos, para comer, para seguir a página. Quando vem do mundo, sai o mundo com sucre, e lá para não rir, lá para orar, para não divertir, e para compartilhar coisas sempre de mim, para estar aqui morrer. E se está algo raro na minha vida, e depois o sistema vai melhorando a minha vida, e tudo é bem-vindo, a crítica, tudo é bem-vindo, e algumas vezes, fake news, quando vem da bomba baixa, e a esporia a tave, e ainda se atreveu a cabeça. A mensagem para todos, inclusive vida de comer, depois continua, depois foca nesse sonho, depois cadê a vaga ninguém, depois morreu, e se ligue a vaga ninguém, nem era cama, cada levanta foi fascinada, e faz foca nessas sonhos, e está contra sempre, que é, e, 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 e ele vai ficar nervoso, ele viau de uma minha força, um pouco, e foi um divertimento, faz, faz, e ninguém faz o que ele morreu, faz o que ele quer que ele está. O maior sonho naquele momento era o coronavir, mas o coronavir, é que não penda muito, não penda, não penda muito, 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 não penda muito assim, pechineiro, traça sapato, finga, merachão, pílula, se traça de pé. E a minha fiança deixou essa coisa de Roberto Carlos. Ele deixa de ir estrelar para Brasília, e essa comida baixada para Brasília, bom, e tem um futuro na canta. Então, assim, o cara que te pensa em você toda hora, e que te espera ansiosamente para você, vai para cá, esse cara sou eu. O cara que te acorda no meio do sono para vai apanhar um copo-rago para trazer na cama, esse cara sou eu. O cara que apaixona para você todo dia, esse cara sou eu. É aquela, eu curte a página, para o Silvio, para a minha página, eu curte. Nós estamos sempre, e nós estamos indicando o Silvio, o Silvio, mas se melhora, e naquilo parte, tudo ele vindo, não deixarão, é nóis. Vou mostrar, vou mostrar uma boa, vou mostrar uma boa aí, vou mostrar. Energia é importante. Pessoal, você não tem que ter que fazer Numa é de firmeza Não faz com isso, não busca outra forma De fazer com isso É nóis Comenta, deixa a mensagem para aquele jovem Unir-nos com ele e você tem que ter que fazer Para ele, morrer-lhe que estarei Comanda em mim Fiquem fixe, até o próximo vídeo Comenta-lhe É nóis Comenta-lhe que estarei